Ei, Chulipa, vamos falar aqui para o povo do nosso linguajar? Depois a gente traduz para ele. Nós vamos falar agora no Cearês, que é a nossa língua, de onde a gente veio, de onde a gente vai falar bem rápido aqui um com o outro, sobre tudo, né? Depois a gente traduz. Vamos começar. Ei, mas tu vai para onde? Eu não lembro. Tu vai para onde? Tu vai para onde? Tu vai para onde? Olha tudo isso aqui. Não, não. Não, não. Não, não, não. É? É bom, não, não. Mas tu faz um texto anterior? Não, então, onde? Eu fui para onde? 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 E quem fica arrumou para tudo? Não, eu fui para onde? Já o diz, não. Tu vai para o rapão. Ah, eu fui para o rapão. Tu vai? O papel é a Rolópolis. Aonde? As Rolópolis, as Rolópolis, as Rolópolis, as Rolópolis, as Rolópolis, as Rolópolis. E quem contratou? O Ruminho estava chamando a Rolópolis da governo de Fulano. Entira! Mas tu deveria arranhar um rolo, não? O que? Negócio de cruzeiro. É, esse cruzeiro não precisa ser real. A Rolópolis... Você tem que roubar... O jogador passou ruim, e o quanto? — Não, não é. A Rolópolis... Você vai achar a CV rola dos outros, você tem que ver? É rir doidão. É rir doidão. É doidão? sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samanta Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam, vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho